Tem momentos em que você se sente perdido, que o medo toma conta do seu coração e por alguns momentos você chega a duvidar. E assim, como uma grande tempestade que chega sem avisar, vem 2020. Um exemplo claro de tudo isso, onde logo no início, vimos o surgimento de um vírus silencioso, que tomou grandes proporções e que fez muita gente parar de respirar. Acompanhamos grandes metrópoles fecharem as portas e economias caírem. Nisso, o mundo começaria a enfrentar um gigante que não seria derrotado tão cedo. Igrejas fecharam e o número de mortos só crescia a cada dia. E junto com tudo isso, um clamor ardente em nosso ser. Má Renata. Muitos se afastaram. Alguns deixaram a sua fé morrer junto com os números exorbitantes que apareciam na TV. Mas nós, eu e você, fizemos igual a Pedro em João 6,68. Clamamos dizendo, É nesses momentos que a nossa fé cresce, que experimentamos o amor verdadeiro de Cristo. E mais que nunca, gritamos Maranata, ora vem, Senhor. Maranata, ora vem, Jesus. Eu quero a sua volta. Eu quero a sua volta.